O meu nome é José Isidoro, eu sou pai da Josi. Ela sempre foi de ficar em casa, desde pequena, né? Ela gostava muito de videogame, né? Desde pequena. E a Josi, o primeiro videogame que eu dei pra ela foi um Playstation, né? Ela tinha 4 anos, né? E aí foi indo. Ela veio na escola, né? Nunca deu trabalho na escola, estudiosa, né? Eu achei que ela ia seguir a profissão de skatista, né? De skate profissional. Porque, desde pequena, eu levava ela na pista de skate, né? Comprei um skate pra ela. Só que eu nunca imaginei se eu conseguiria ser profissional nisso, porque é muitos anos de prática e emprega pro esporte. O CS, eu o conheci pelo 1.6 ainda, pelas lan houses. Meu primeiro contato com um computador foi numa lan house. E aí, por conta dos meninos que ficavam lá, eles apresentaram o CS 1.6. Na época, eu tinha uns 4, 6 anos. Eu nem tinha computador ainda. E eu vi o quanto que era algo interessante e tático essa parte de FPS. Nunca levei o jogo muito a sério. Até eu conhecer o CS GO em 2015, que foi onde eu comecei a jogar mais por hobby mesmo. Eu fiz muitos amigos, amigos que eu levo até hoje, como o Rolandinho, que me ajudou bastante. Eles são o pilar da onde eu tô hoje, eu acho. Que, por conta do Rolandinho, pelo computador que ele me deu, foi um sonho gigantesco. Foi daí pra frente que eu comecei a levar o CS GO mais a sério e competi. Eu conheci a Josie num momento onde eu e vários amigos estavam fissurados no CS GO, voltando a jogar, porque a gente jogava CS mais antigos, 1.6, tinha parado e a gente tava voltando. A Josie era amiga de amigos nossos do Discord e ela era simplesmente fantástica. Era um destaque. Quando ela apareceu, todo mundo ficou muito impressionado. Ela tava em outro nível de jogo e foi muito legal porque a gente viu a evolução dela. Conforme o grupo continuou jogando Counter Strike, a gente viu que ela começou a progredir muito mais, porque ela se esforçava muito. Ela tava o tempo todo jogando, o tempo todo aprendendo coisas novas, trazendo coisas novas pro grupo e, assim, teve um momento que a gente parou de acompanhar ela. Eu, que era muito competitivo, até tentei, mas teve uma hora que ficou realmente muito difícil. E dava pra ver que era muito talento, mas também muito esforço. Ela tava muito interessada no jogo. Eu tenho uma profissão muito diferente, não é usual, né? Trabalho com YouTube. E eu sei que quando a gente decide por esse tipo de caminho, a gente tem que se convencer, né? E ter muita coragem, mas também tem que convencer a nossa família e, muitas vezes, a gente tá por conta. E chegou um momento que eu percebi que a Josi tava sendo limitada pelo computador dela. Ela era muito boa, muito talentosa, desempenhava melhor que todo mundo no jogo com um computador que, claramente, tava muito aquém do que ela precisava, né? Muito pouco FPS. E, além disso, pra ela continuar sustentando o sonho de ser profissional nesse jogo, ela precisava também do computador pra trabalhar, fazer outras coisas e ganhar um dinheiro. E, quando eu tive a oportunidade, eu já tinha o sonho de conseguir ajudá-la nesse sentido. E eu tive a oportunidade de comprar esse computador pra ela e fiz isso com todo o prazer do mundo. Foi muito legal a reação dela também, a forma como ela ficou agradecida. A Josi é uma pessoa que não costuma reclamar, eu nunca vi ela reclamando pra gente. Mesmo com muitas dificuldades que ela já passou, momentos difíceis, ela sempre teve uma atitude muito positiva. E, ao ganhar esse computador, ela fez exatamente o que eu esperava que ela fizesse, que foi usar essa ferramenta pra progredir ainda mais, melhorar no jogo. Ela começou a se dedicar três vezes mais, deu pra perceber. E, enfim, eu não cobrei nada dela, mas foi uma coisa que eu percebi. Esse empenho dela, como se ela tivesse enxergado essa oportunidade como uma coisa única que ela precisava aproveitar. E ela aproveitou. Comecei com timezinhos fakes em 2016, até que em 2019 eu recebi uma proposta do meu primeiro time. Nem imaginava que era possível ganhar dinheiro jogando. Pra mim era só algo pra diversão mesmo. E aí, nisso que eu percebi o quão sério que era e o quanto que o pessoal apostava muito em mim. De início, nenhum dos dois acreditou que eu falei. Tipo, mãe, eu recebi uma proposta pra jogar e ganhar dinheiro jogando. É que doido isso, né? Até o dinheiro realmente cair na conta. Aí ela percebeu que, opa, tem algo sério aí. É um trabalho, basicamente. E agora que, com o passado desses anos, desde 2019 até então, que eles respeitaram mais e entenderam como que funcionava. E aí veio a pandemia. Foi onde piorou tudo. Era onde eu tava no pico da minha carreira. Onde eu tava criando uma mídia muito grande. E que foi onde decaiu bastante contra a pandemia. Acabei não dando certo em alguns times. Pensei em desistir até do CS. Fui pro outro jogo. Fiquei uns meses lá até eu receber uma proposta pra voltar pro CS, novamente. E aí eu nem pensei duas vezes. Eu falei, não. O CS é o jogo do meu coração. E aí, recebi a proposta do Sleep, que hoje é coach on BR. Ele que sempre falou que queria ter eu no time que ele estava. Sempre me apoiou muito. Nunca deixou existir o CS. Logo quando eu meio que fiquei afastada da Liberty. Fiquei afastada do CS. Eu ia pro Valorant de novo. Aí ele veio me chamar. Aí, nisso, eu não pensei nem duas vezes. Eu falei, não. Eu vou pro Lombé e eu vou pegar essa vaga da Espanha com as meninas. E aí, dei meu sangue nisso. Estava com completo mesmo. Uma semana que a gente treinou poucos mapas e deu muito certo. Nem eu esperava tanto assim. Eu tô vendo que nessa nova empresa que ela tá, né? Ela vai crescer cada vez mais porque, né? Ela mudou de vários times. Não é que mudou. Ela joga muito, né? Já tem o quê? Seis anos. E com cinco dias que ela saiu, tá jogando na empresa aí, vocês aí, né? Ela já foi campeã. Então, é... E não só ela que joga muito, né? Ela e as outras quatro meninas, né? Que é a equipe, né? Então, deu tudo certo agora. Encaixou muito bem. É que encaixou. Ela com mais as quatro amigas dela, né? Jogando naquela equipe, né? Entendeu? E eu tô me sentindo, né? Orgulhoso, né? Da minha filha. Eu quero que ela cresça cada vez mais, né? Que ela tem futuro. Igual eu falei pra ela. Filha, ela perdia nas outras vezes com outro time. Eu falei, filha, não fica desanimado. Não fica. Vai lutando. Mesmo você na final, perdendo. Vai lutando que um dia chega lá, né? Não demora alguns anos, mas chegou. Quando ela ganhou agora a varra no Mundial, né? Ela saiu do quarto dela. Desceu a escada chorando, né? Aí eu e a minha esposa. Nossa, ficamos muito preocupados, né? Nossa, tá chorando. Filha, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não, pai, mãe. Eu ganhei. Afinal, uma vaga pro Mundial na Espanha. Aí a gente começou a chorar junto com ela, né? Que é o sonho dela, né? De jogar fora, né? Perdeith, hoor! Perdeith, pay off. O relógio tá longe, Ana! Não!!! Orelógio tá longe, Ana. É! Não! Eu não acredito, cara. Eu entrei agora com vocês. Cara, isso daí sempre foi um sonho pra mim. Eu nunca saí do Brasil. Deim nada. Eu amo vocês pra caralho, véi. Eu amo vocês. Isso tudo é uma loucura ainda. Nem caiu a ficha que eu vou realmente ir pra Espanha. Vai ser meu primeiro voo. Nunca peguei um avião na vida. O máximo que eu fiz foi pisar no aeroporto. E é muito doido isso. Mas doido ainda a galera de Carapicuíba aqui que me apoia. O pessoal da minha escola sempre me apoiou também. Eles me ajudaram bastante. Quando eu tava lá. E acho que se não fosse eles, eu não teria conseguido ser tão forte assim. Ter uma cabeça boa pra jogar o CS. Porque é muito psicológico também. E é isso. Eu quero representar todas as meninas que sonham também um dia jogar o Mundial. Que nada é impossível. Que pode ser que demore um tempo mesmo. Acontece. Mas é pura dedicação e prática. E tem que ter muito foco pra isso. E eu tô muito feliz. Eu vou representar muita gente. Muitos brasileiros que estão com a gente. E eu espero levar essa geração mais pra frente. E que nunca desista dos seus sonhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí